E aí galera, como é que cês tão? Só na paz? Se você tiver só na paz, cara, deixa o like aí embaixo pra fortalecer também, mano E se você não tiver na paz, eu tenho a solução Mas é segredo, eu não posso ficar contando assim fácil não Vem aqui, vem aqui, coloca o vídeo bem pertinho aqui que eu vou faltar Só pra vocês, só pra vocês A solução é assistir o vídeo até o final, cara Só confia na calca, eu prometo que cê vai gostar E no vídeo de hoje a gente vai ver os anúncios mais bizarros da internet Sim, cara, da internet E você pode estar se perguntando assim Ah, querendo, como é que você sabe que eles são os mais bizarros da internet? É simples, meu amigo Eu pesquisei no Google Eu estudei por anos aí, analisando gráficos, mano Estatísticas E eu deduzi os mais Sabe? Foi assim Vende-se sofá quase novo Motivo, tô sem espaço 450, mano O que cê acha da oferta? Vou deixar o link aqui nos comentários Se quiser comprar aí, você vai lá Mano Picasso batido 2.500 reais Eu não vou falar nada se eu falar tô errado O pior de tudo isso é que não dá pra saber se é meme, sabe? Se o cara só tá zoando ou se ele tá falando sério Então, tipo... É... É isso, né? E esses dois primeiros que eu mostrei não são os piores Vendo o celular Samsung GGD Está em ótimas condições Funciona sem problemas A bateria dura bem Aí ele colocou uma observação embaixo Não há fotos, pois tirei essas com ele Mas tem aproximadamente a mesma largura que mostro na foto Cor branco Eu só falo uma palavra Complicado Imagina o cara cumpre e tá com a tela clicada Complicado Falar em anúncio de celular, aqui outro iPhone 6 E aí você me pergunta Cadê o iPhone 6 que eu tô vendo só uma mão? Então, cara Ele tirou a foto com o iPhone Tadá Esse anúncio tá muito suspeito Primeiro, o cara coloca iPhone 6 Aí você vai ver a foto É uma mão Aí você vai ver o preço 69 reais? Tá suspeito iPhone mais suspeito que esse Só se for esse aqui, ó Tá novinho A maçã ainda nem foi mordida Esse iPhone aqui é novo, mano É inovador, tá ligado? A maçã não é mordida É a maçã inteira Ou seja, tá novinho mesmo O cara não tá mentindo 950 reais Vendo iPhone 6s novinho Por que tem que ser iPhone 6 de novo, cara? Pelo menos esse daí Sobre tirar foto, né? Ao contrário dos outros Eu tenho que ensinar você De tirar foto, cara? Eu tenho que ensinar É muito simples É só tirar na frente de um espelho Péssima ideia, mano Não, não, não Não aceito, não Só que para pra pensar Como é que você vai vendo um espelho, sabe? Vai tirar uma foto como, sabe? Tipo, ele reflete, né? É meio óbvio isso aí Mas essa daqui ficou genial Você viu o cara? Escontrou a mãozinha Passa o celular ali Mano Que TV gangster O drip é tão alto Que eu tô até congelando de frio aqui, cara Na moral O melhor é a descrição TV Relâmpago Marquinhos Bonita e cheirosa Você vê que o cara valoriza a TV tanto Que coloca o preço maior que tem, sabe? Ele coloca o maior Porque ele sabe que ninguém vai comprar É só pra esfregar na nossa cara Que ele tem uma TV do Relâmpago Marquinhos, cara A gente não tem E pra finalizar, ele descreve Quando ela liga Faz Cachau Ai, eu não aguento aqui Já tô triste aqui por essa TV Queria tanto, Odessa Sonho, sonho Um dia nós tem Um dia nós tem, confira Aluga churrasqueira para festas e eventos Frente Gol Tá, ele não tá vendendo Ele tá alugando Vamos deixar isso aqui, claro 200 reais E eu vou te falar Que eu curti Daorinha, vai Olha a plaquinha lá Churrascar Quiser ele aí, ó Chama ele lá Aluga lá pra fazer churrasquinho Delicious Será que ele só colocou uma churrasqueira ali dentro Ou tipo É o motor do carro que aquece Agora eu fiquei confuso Sapato Lindo Usei só uma vez Número 37 Quem quiser Chama aí Já começou errado, meu amigo Chamar isso daqui de linda é meio forte, né A pessoa que fez isso daqui tem que ser muito criativa Fala aí Tem que ser muito criativa Ah, eu tô Tô sem ideia de sapato Sapato tá caro O que que eu faço? Acho que eu vou fazer o sapato, né Agora eu vou fazer o sapato normal? Não Fazer um pombo Não é um pombo É logo dois, né Porque Tá ligado, casalzinho Até porque andar com sapato só é triste, né O que ele é de burro Tem como divulgar o trabalho também? Bem Eu rebaixo o carrinho de criança Anda perfeitamente Se alguém interessar Só chamar no whatsapp Melhor é o preço Tá de graça, mano Tá de graça Chama lá que o cara faz as coisas de graça pra você Você não paga nada É de graça Com o desocupado o cara tem que ser pra rebaixar carrinho de criança O moleque vai ser gangster desde novo Vai tirando, chega no carro na escola E aí, Arthur Onde é que você conseguiu esse carrinho? Ah, o maluco rebaixou pra mim, mamã Você quer também? Eu vou mandar um anúncio pra você Muitos tonks Quando eu penso que vi de tudo Eu lembro que eu tenho miopia Chinelo de ferro havaianas 20 conto Chinelo de ferro com um ano de garantia Super confortável Você vai definitivamente virar O homem de ferro, cara O homem de ferro Oh, é super confortável Imagina quando ele quebrar Não vai ter como colocar prego, né E aí? Vai ter que soldar? Repostando Boné da Oculus 120 Miojo de brinde Apagaram a outra publicação Me ganhou pelo miojo Eu ia comprar nem pelo boné Era pelo miojo mesmo Miojo de brinde assim? Não é todo dia que a gente se arruma o miojo de brinde E ainda vem o boné de brinde, cara Você comprou o miojo Que vem o boné de brinde Que comprou o boné Que vem o miojo de brinde E o brinde é o brinde do brinde Stokes E os caras ainda pagaram a publicação dele, cara Que preconceito com o miojo é esse, cara? De galinha caipira Básico Nossa Esses caras Esses Não Não tem como aceitar isso daí, não Biquíni para celular Tá, isso daqui eu não tava esperando, não Sem palavras Não tenho nem o que falar sobre isso aqui, sabe? Não tem nada pra falar A descrição Vamos ver a descrição Biquíni lindo Mio para seu celular Ou você pode usar como chaveiro 15 reais Ou troco por algo Sinceramente, cara Sinceramente Eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça, assim Você fica julgando a moça que comprou Ou o moço que comprou aí, ó Mas pensa o cara que fez daí O cara que inventou Por que não fazer um biquíni pra celular? Você vai na praia Você vai se bronzear Por que não bronzear o celular também? Que preconceito é isso com o celular bronzeado? Tá Eu acho que vocês entenderam os limites Que a gente tem que ter limites, né? Pô, véi Moto Grilo Tem que ser braseiro, né? Tem que ser braseiro Você não vai ver um gringo fazendo isso, não? Tem que ser no brazuca, né? Moto Grilo Cara, Moto Grilo Moto Grilo, mano Vendo Moto Grilo 2 mil reais A pergunta que não quer calar, será? Será que ele conseguiu vender, véi? Nossa Mas nossa Vendo capinhas para tornozeleira 542 reais Pra não ficar só nessas palavras Ele completa na descrição Ideal pra quem tá no semiaberto Eu não falei nada Não é só as criancinhas que estão gangster não, hein, manos? Mas nossa Congelou aqui tudo Nesse drip aí Nessa galinha Roupas pra galinha 10 reais E aí, né? Tirou a foto ali da bichinha com a roupinha Ficou, ó Ficou legal Ficou legal Ficou chave Ficou 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 formoso Ficou esplêndido Ficou magnífico Olha essas fotos Até a galinha tá tirando fotos melhores que você, cara Eu sei que é triste Mas é realidade Você foi superado Por uma galinha E galera, espero que tenham gostado Descidou no formato de vídeo Daqui pra frente vai ser assim pra melhor Se você gostou, cara Deixa o like aí embaixo Pra fortalecer o YouTube E divulgar Que o YouTube tá até esses últimos dias E se quiser também Compartilhar com um amigo Ajudaria demais Então tamo junto Então eu vou ficando por aqui Fique com Deus E fui Eu venci do Invencível 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 Invencível